E aí galera, hoje eu vou passar a música Bum Bum Bate Vamos lá, fazer o solo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo as notas e o ritmo, e mostro como a música fica, beleza? Solo assim Lentamente, olha só De novo Próxima parte De novo As notas da música serão O Ré sustenido menor, aqui na sexta casa Sol sustenido menor, na quarta casa aqui E o Lá sustenido menor com sétima, aqui na sexta casa também Ritmo da música Olha só, bem lentamente Começa com pra baixo Só pra começar o ritmo Agora, pra cima, agafa Então ficou De novo Agora, pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Então ficou E continua só essa parte Pra cima, agafa Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Música Música Eu fiz assim Música Música Quando o grave bate Ela bate o bumbum Música Música Música